Andar à beira-mar é finalmente possível na praia de La Boule, na costa atlântica francesa. Quem vive a menos de 100 km de distância pode agora aproveitar o levantamento progressivo das restrições. Viemos aproveitar a praia, ficar a 60 km, mas já não vinhamos há muito tempo, aproveitamos hoje. Para muitos é um sentimento de liberdade renovar. Faz bem entrar na água, andar ao ar livre e poder sair do perímetro de nossa casa. Uma liberdade que tem ainda alguns limites, as autoridades locais proíbem atividades físicas coletivas, festas e bebidas alcoólicas na praia. É uma praia que deve ser frequentada de uma forma dinâmica, mas respeitando as normas de segurança, as pessoas podem correr, andar, fazer desporto. e fazer desportes. A. 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 Obrigado.